Agora, olha esse Voyagin, rapaziada. Olha esse Fox. Olha esse Passat Pointer. Lindo, hein? Olha esse outro quadradinho, rapaziada. Olha essa paradinha. Você é louco? Tá cheio de quadrado. Quadrado aqui a gente já sabe que é mato. Fica aí. E quem não é inscrito ainda já segue lá. Louco dos carros em todas as redes sociais. Agora, olha esse Voyagin, rapaziada. Olha esse Fox. Encontro de antigo, rapaziada. E sem enrolação, bora mostrar um pouquinho dos projetos aqui, ó. Olha só que Opala bonito. Show de bola, né não? E o fora de chegar, ó. Acabando de chegar o diplomatão bravo aí, ó. É louco. Vai com o Fusquinha bonito. Olha isso, rapaziada. Hoje, você vai ver de tudo aqui em Santo Antônio, ó. Olha a eterninha. Bonito, hein? Olha esse Fusca, rapaziada. Olha essa cor. Você tá doido. Bonito demais, ó. Fala se não é a coisa mais linda do mundo, ó. Deixa eu abrir a câmera aqui pra vocês verem, ó. Ó. O que que é isso, filho? Mais um ali, ó. O Palão. Pode acertar, rapaziada. Olha só. Deixa eu abrir a câmera aqui pra vocês verem melhor. Como é linda, ó. Show de bola, hein? E não para de chegar cá, ó. Os arculi chegando aí, ó. Peso. Olha só esse quadradinho, rapaziada. Olha esse set de roda. Beleza? Olha, rapaziada. Que quadradinho linda. Você tá doido. Não para de chegar cá, ó. Combinha. Tá vendendo, ó. Se quiser, ó. Chama lá. Mais um quadradinho chegando aí, ó. Chama. Hoje você vai ver muito projeto exclusivo, ó. Já mostrei. E vou mostrar de novo, ó. Voyageão montado Fox, ó. Nas Pingo. 15. Vou mostrar ali mais de perto o volante desse carro, rapaziada, ó. Manual, ó. Olha isso. Não é montado não, é Fox mesmo. Deixa aí no seu comentário, porque eu não sei, ó. Olha a telinha, ó. Chique demais, ó. Olha o volantinho. Viva demais, né? Deixa eu abrir a câmera aqui pra vocês verem, ó. Olha que frente. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Bora mostrar mais carro. Susquinha. Linda, hein? Olha esse detalhezinho que encharam na traseira dele, ó. O porta-mala. Legal, né? Olha aí. O que mudou, né? Olha só aqui na janela que ele colocou, ó. O vidro traseiro. Olha esse outro quadradinho, rapaziada. Olha essa paradinha. Isso é louco. Um espetáculo. Bora mostrar mais carro. Olha aí. Olha esse Passat Pointer. Linda, hein? Olha a frente do carro. Bonita, né? Olha a interna dele, rapaziada. Os banquinhos retaram. O volantão bato bola. Show de bola, hein? E não para de chegar carro. Olha lá, ó. Aqui o 147 bonitinho chegando, ó. Olha aí, rapaziada. Olha o Comodoro. Coisa linda, hein? Bonita, né? Bora que bora, rapaziada, ó. Olha o Fusquinha. Show de bola, ó. Mais outro Fusquinha original. Monzinha. Aqui é difícil de ver, hein? Olha só. Branquinha, hein? Lindo, 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 lindo. Esse trio, hein? De a Ford, ó. Melina. Olha essa pampa. Chique, hein? Corcel, ó. Corcel, não. É o rei. E... Bora mostrar mais projetos, rapaziada. Olha que o Tala bonito, rapaziada. Sensacional. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha que golzinho, rapaziada. Zero, hein? C-Zero, ó. Olha o que tá chegando aqui também. O Dodge. Olha aí, rapaziada. Bonita, hein? É, rapaziada. É, rapaziada, ó. Gol Atlanta. Você não vê todo dia. E aí, está bom? Tranquilo? O senhor bolinho hoje tá de Kombi. É isso aí, rapaziada. Olha o Santanão. Bonito, hein? Não para de chegar carro, ó. Fuscão. Regtop. Show, hein? Mais um Fusca. Olha esses quadradinhos nas rodas de berçetes. Chique demais. Você tá doido? Bora aqui, ó. Não para de chegar carro. Tá cheio de quadrado. Quadrado aqui, a gente já sabe que é mato. Fica aí. Quem não é inscrito ainda, já segue lá. Louco dos carros em todas as redes sociais. Olha aí. Esse aqui já tá no canal, já, hein? Verde Esmeralda. Show de bola. Esse aqui também é uma cor diferenciada, hein? Ó, casual, gente. Esse carro aqui tá pra venda, tá? Se alguém tiver interesse, chama aí, ó. Beleza? Olha só. Isso é diferente, hein? Muito carro legal, né? Olha aí. Chevetão nas rodas aranha de época. Olha a Brasília, ó. Até a placa amarela é onde o antigo dono tem, ó. Olha aí. Legal demais, né? Olha aí. Tá em pézinha a Brasília, hein? Ó, bonita, hein? É isso aí, rapaziada. Olha só. Olha aí, tal. Essa cor é difícil de ver, hein? Olha esse Monza também. 2.0, hein? Essa cor é bonita, ó. Olha aí. Bora que bora. Olha só, rapaziada. Olha esse diplomado. Coisa linda, hein? Você tá doido. Olha o SS aqui, hein? Liso de lado. Você tá louco, olha. Bonito carro, hein? Chique demais, ó. Fora o Zansobier. Olha esse Hercule. Bonito demais, né? É isso aí, ó. Muito carro legal, ó. Muito. Olha só. Ó o Fiat 1. Será que é Bravo? Esse Interpolio aqui já entrega, hein? É. Tudo bom, pelo jeito, ó. Olha aí. Volantão da Lotza. Legal, hein? Projeto difícil de ver por aí, né? Olha esse Chevette também. Lindo demais. Olha só. Espetáculo. Não para de chegar cá, rapaziada, ó. Olha aí. Olha isso. Será que é zero? Isso é, louco. Bonito, hein? É, rapaziada, ó. Auto. Olha essa A10. Coisa linda, hein? Isso é, doido. Olha a Fusca originalzinha. Olha isso. Olha essa Brasília que tá chegando, ó. Olha isso, rapaziada. Muito carro top. Que isso é o Anto André. Bora olhar esses Arculing aqui, ó. Olha que projetinho legal. Olha só. Olha esse morante. Vindo, hein? Você é louco. O projeto top, hein? Olha esse Fusca aqui, vinho. Bonito também, né? Vou abrir a câmera aqui pra vocês verem, ó. Olha. Olha. Olha esse, rapaziada. Excelente. Ratuna Matata. Olha esse Fusquinha branco, rapaziada. Charme, hein? Olha a interna. Olha a interninha. Caramelo, ó. Bonito, hein? Diferenciada. Olha esse Comodoro. Essas rodas ficam lindas demais, esses carros. Você é louco. Muito top. Aviatura. Olha só o que tá chegando, ó. Olha o beco. Olha só o que tá guy. Olha só. Olha só. E é isso, rapaziada Não para de enxergar carro Não para Criatura aí do bombeiro De época Lembrando que todos esses carros Não são veículos oficiais hoje Olha só esse levantar, rapaziada Isso é louco, olha E é isso, olha aqui Uma réplica Aposta Spider E aí Diferente dos iguais, né Olha só, Iker Cuidado demais, hein Show de bola Olha esse E no teláfer A interna Para usar uma madeirada Olha aí Chique, né Agora, olha esse projeto, rapaziada Olha essa caminhonete Outlook A frente Os farolzinhos do orado Olha só Que coisa linda Sensacional, olha Olha a interna nela Olha a roca que diferenciada Olha a roca que diferenciada Chique demais, né Bora mostrar mais vídeo Aí, rapaziada Milbito Com set de rodas Com set de rodas diferenciada Esse aqui é do Clebinho Black to the classic Olha a suspensão Para a suspensão a área Pedrão solar Olha aí Olha aí Rapaziada Tá faltando peça Para o seu antiguinho Aqui também tem Olha só Muito símbolo Muita pecinha Que você não encontra Por aí, ó Aqui você acha Olha só Quanta peça Nas antigas Tem aqui, ó Olha só As lanterninhas Olha aí Passar bem na manhã Se você estiver precisando De alguma coisa Ó Olha aí Tem mais aqui, ó E é isso, rapaziada Tem mais aqui, ó Olha só Calotinha Ó Olha só Olha só Aqui, ó Farolzinho, ó Vai ter vinho Bonitinho Beleza? Olha só Muita pecinha Olha o pisquinho Olha o pisquinho ali Chinezinho Show de bola Muita pecinha, hein É isso aí, rapaziada Tem de tudo aqui, ó Tem de tudo aqui, ó E é isso, rapaziada Madeira Mais peça de carro Olha aí Volante As miniaturas Quem sabe você ache um aqui pra você, ó Fusca aqui é barato, né? Ah, Fusca tem bastante Fusca aqui tem bastante, né? É, hein? Beleza? Fusca tem bastante As colmosas aqui Olha aí, rapaziada Esses bancos aqui é difícil, hein? Pra quem tá montando um arculhente, ó Esses bancos é difícil Olha aí As roda tá aluda Olha, tem um forro de porta Interna todinha do Fusca aqui, ó Pra quem quiser Tá aí, ó E aí, rapaziada, ó A página dele aqui, ó É Ratuna Matata Quem quiser Chama aí, ó Beleza? É isso aí, ó Mais uns emblemas lá atrás E mais peça, rapaziada, ó Olha aí As milhazinhas, ó Show de bola, né? Legal Top, né? Aí, rapaziada Muito acessório Pra arculhente Aqui você gasta dinheiro, hein? Pra quem quer montar o Fusca naquele padrãozinho, ó Olha só Olha só que bonita Corta a malinha Olha aí Olha aí Olha os volantes aqui, ó Manopra de câmbio, ó As calotinhas Pra ter certeza Pra você encostar alguma coisa Você vai comprar pro seu O seu Fusquinho Pro seu antiguinho, ó Aí você Você chama aquele Olha aí Qual que é a página, colega? Qual que é a sua página? Aqui é a AGM AGM Aqui, ó Olha aí, rapaziada, ó AGM Peças E acessórios, ó Quem quiser, ó Chama aí, ó Chama aí, que tá tendo Mais miliato E é isso Agora eu vou levar vocês Num lugar espetacular, hein? Esse é top, hein? Fica aí Vai embora, não Rapaziada, olha esse opala Ó Ó SS Olha essa cor Você tá doido, ó Bonito Roda Olha o interno desse, tá, ó Coisa linda De se ver, hein, ó Bonito, tá, ó Deixa eu abrir a câmera aqui Pra vocês verem melhor Olha isso Ai, rapaziada Aqui é exclusividade, hein, ó Saveiro Vermelha 1983, ó Retrovisor aqui no meio da porta E o motor Motor de samarra, rapaziada Gasolina, hein, ó Olha aí Isso aqui você não vê todo dia, não, hein Tá doido Da hora, hein E também é raridade, hein, rapaziada Ó Saveiro Summer Verde Bali É difícil de ver também, hein Olha isso Tá linda, hein Tá linda, hein, ó Tá linda, hein, ó